O meu maior ídolo é Deus. A minha riqueza é a minha família. E ostentação para mim é poder ter minha família unida e com saúde. Nesse novo tempo moderno, é fácil esquecer do que realmente importa. Somos constantemente bombardeados com imagens de luxo, de bens materiais e de sucesso financeiro. Mas eu aprendi que a verdadeira riqueza não pode ser medida em termos monetários. A verdadeira riqueza está na alegria de um encontro familiar, na paz de uma casa cheia de amor, na união entre irmãos, pais e filhos. Essa é a minha ostentação. Saber que tenho ao meu lado pessoas que me amam, que se importam comigo, que estão comigo nos momentos de alegria e tristeza. E no centro de tudo está Deus, meu maior ídolo. É Ele quem me dá força nos momentos de dificuldade. É Ele quem me orienta quando estou perdido. É Ele quem me dá alegria e paz. Portanto, enquanto o mundo persegue a riqueza material, eu escolho buscar a riqueza espiritual, a riqueza do amor, da união e da família. Porque no fim das contas, é isso que realmente importa.